E aí você, indo para as laterais, você troca de faixa. Tem como você aumentar o volume? A gente tem como área, a gente tem como área que nos trabalham, a gente tem como área que nos trabalham. Então, parece interessante esse problema dos seus amigos, esse é o nosso site lá. Aí eu vou te mostrar agora.